Numa estrada bem distante eu quero me amar Anunciando o evangelho do Senhor E de repente amistei numa montanha Um cavaleiro que de mim se aproximou Era um velho tropeiro lentamente caminhando Aquele velho chorando para mim assim falou Era um velho tropeiro lentamente caminhando Com minha perdida Deus está chorando O Cristo está chorando volta meu irmão Saia deste mundo triste vagabundo Volte para Cristo e vem pedir perdão Se eu pudesse eu diria todo mundo Como foi que Jesus Cristo me salvou Fui resgatado pela amação do pecado Purificado pela amação do pecado Purificado pelo sangue do Senhor Segura no arado Segura no arado Segura no arado e nas mãos do Senhor Segura e firme não deixa mais não Pois só com Cristo tu terás a salvação Que gostaria se Jesus voltasse agora Que luz é fácil pra ser este que é a mansão Que maravilha é partir pra glória eterna E nunca mais ter que voltar a esta prisão Cuidado irmão 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 Já não existe mais, já não tem velas lá no fundo do quintal Só cita a glória, glória a Deus, glória e aleluia Adorando a Jesus Cristo no seu modo natural Só cita a glória, glória a Deus, glória e aleluia Adorando a Jesus Cristo no seu modo natural Tira de barro, fogão de leia É Jesus Cristo, seu poder do ar Você que vive sempre a pastar e do nosso ser Dizendo a todos que não tem mais justo que tudo acabou Se você hoje é um encarcerado Vive desolado dentro da visão Lembre de Cristo na cruz do Calvário Já crucificado pelo Natal Esta é a tua grande oportunidade E aceita Cristo como um grande salvador Os anjos cantam lá no céu de alegria Quando se salva um tão pobre pecador Quando eu não tinha Jesus no coração Havia coisas que eu não posso encontrar Havia coisas que eu não posso encontrar E me aceitem, me entendo em confusão Porque havia coisas que ela me obrigara Jesus um dia penetrou na minha vida Eu estou trabalhando pra Jesus Se você quiser venha também Ele USB Tá manha do California Inscreva-se